Me conhece ainda, sou o Michael Schubert, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, participo do GEPAT, colega aqui diretamente da Cátia, do Sérgio, do Paulo e outros aqui também que estão presentes. Então, nós vamos estar coordenando hoje esse espaço, eu e a Letícia, e já dentro de mão, rapidamente eu passo para a Letícia fazer a apresentação, a introdução dos nossos ilustríssimos palestrantes aqui, em seguida já passo a palavra para eles iniciarem a aula, tá bem, Letícia? Por favor. Obrigada, Michael, boa noite a todos e a todas. Hoje recebemos aí o professor Renato Maluf, dispensa muitas apresentações, né? Ele que é professor titular lá do Departamento do Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, integrante do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, ele que foi presidente do Conceia, enfim, tem aí um amplo trabalho, né? Na área de segurança alimentar, segurança soberania alimentar. E também a professora Kátia Grisa, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, compõe aí o GEPAD, né? Enfim, está na organização dessa escola e também tem um amplo currículo aí, trabalho na área de políticas públicas e segurança alimentar. Então, para seguir a dinâmica, já vamos passar diretamente a palavra para o professor Renato e depois para a professora Kátia e no segundo momento a gente passa então para os comentários e questionamentos que vocês tiverem aos palestrantes. Então, só relembrando que todas as interações são feitas pelo chat, fiquem super à vontade durante as falas dos professores para estar colocando seus questionamentos, nós vamos fazer algumas rodadas, né? De questões para ambos, tá? Então, desejo a todos aí uma ótima aula. Está com você, professor Renato. Então, boa noite a todas e todos. Eu estou muito contente, muito feliz de estar aqui. Quero agradecer nas pessoas da Kátia e da Letícia o convite para participar dessa escola. Eu estou rodeado, como dizem no Nordeste, de amigas e amigos muito queridos. Eu não consigo ver todo mundo aqui, mas só de quem eu consigo ver. Estou vendo que tem uma porção de gente aí, porque eu tenho um carinho especial. Então, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar aqui com vocês algumas ideias. Eu vou compartilhar a câmera aqui, certo, Letícia? Sim, professor. Vocês conseguem ver? Entrou? Entrou? Entrou, perfeito. Que bom. Bom, a Kátia e a Letícia, quando me convidaram, era para que eu abordasse o tema de abastecimento alimentar. Bom, nós dois vamos abordar, né? Kátia também. A gente fez uma divisão e eu vou tratar mais da utilização do enfoque sistêmico para abordar, analisar abastecimento. associando com o tema da sustentabilidade, da dieta saudável e de justiça alimentar. E a Kátia, depois, vai se dedicar mais ao tema das políticas públicas, né? Tem um monte de coisa na minha frente que eu mesmo não enxergo. Bom, começar, então, tratando dos enfoques sistêmicos, né? Muitos sabem que a utilização do enfoque sistêmico foi uma apropriação pelas ciências sociais do enfoque, que tem origem lá no campo da ciência da natureza. E a utilização do enfoque sistêmico se difundiu muito rapidamente e o que se nota é o uso generalizado de enfoques sistêmicos, que, no entanto, são diversos na conceituação, na caracterização, na delimitação de sistemas alimentares, né? Se a gente considerar que o enfoque sistêmico é um instrumental analítico, partindo da premissa de que a realidade é sistêmica, então, dependendo da conceituação, da noção de sistema utilizado, você faz. Então, você tem uma delimitação, né? Dos sistemas em relação ao tema que você está tratando, né? Nenhum problema de você ter enfoques diversos, é assim, desde que, obviamente, algumas questões fiquem claras, porque, muitas vezes, o que se nota é o uso do enfoque sistêmico, para falar de sistema alimentar, como se fosse auto-evidente, né? E algumas dessas utilizações têm limitações, que, no meu ponto de vista, precisam ser superadas. Eu mencionei algumas aí. É muito comum que se fale de sistema para colocar junto um monte de coisas, atividades determinantes, interconexões. Então, a referência sistema é quase que um sinônimo de conjunto de atividades e agentes. Claro que é um conjunto de atividades e agentes, mas não é só isso que caracterizaria um enfoque sistêmico. Uma outra diferenciação que é muito importante na nossa área é que, em alguns usos, se faz o uso quase que indiferenciado de sistemas e cadeias, né? A cadeia se referindo a atividades encadeadas, né? De produção, distribuição e consumo. E eu estou querendo dizer que o enfoque sistêmico é mais do que isso. Essa indiferenciação aparece claramente nos casos em que você tem uma classificação de cadeias por tipo de produto. Perdão, sistemas por tipo de produto. E, nesses casos, a aproximação de sistema e cadeia fica mais evidente. E ambos são noções muito úteis para várias finalidades, mas não são sinônimos, né? A despeito da importância de cada uma delas. Também há um risco comum de usar o enfoque sistêmico de uma maneira em que desaparecem questões relacionadas com hegemonias e, principalmente, conflitos. É como se o enfoque sistêmico implicasse numa visão um pouco circular, de equilíbrio. E a minha tentativa é de colocar política nos sistemas e, ao colocar política, colocar mediações. Outra limitação a ser superada é a consideração dos alimentos na reprodução do capital. Papéis do Estado. E, principalmente, no caso do Brasil, eu tenho uma premissa que diz que não há nenhum tema relevante que você possa tratar no Brasil se não falar de desigualdades e iniquidades. E isso é particularmente verdadeiro nessa nossa discussão. Não está avançando? Tem alguma coisa errada no meu computador? Ah, perdão, agora foi. Então, o enfoque sistêmico que eu estou propondo é que os sistemas são... Eu não consigo ler a minha tela, eu mesmo. Os sistemas são um conjunto complexo de componentes que evoluem com contradições. Vocês sabem que o enfoque sistêmico pode ser utilizado com distintos graus de complexidade, até você chegar em sistemas complexos. No meu caso, eu utilizo um modelo não complexo, no qual, para a caracterização do sistema, bastam dois componentes, que é a identificação de fluxo de interdependência entre os seus componentes e mecanismos de coordenação, que eu já vou voltar a eles em seguida. Mas é muito importante, reafirmo o que mencionei no início, é a consideração de conflito e desequilíbrio nas relações sistêmicas. O enfoque sistêmico, falar de sistema alimentar, não supõe uma ideia de funcionamento harmônico, ao contrário, é um funcionamento não harmônico, com presença de desequilíbrios e de conflitos. E, abandonando algumas visões de sistema, especialmente em algum tipo de corrente da economia, eu trabalho com a perspectiva de sistemas abertos a várias possibilidades. Ou seja, me afastando de qualquer visão sistêmica de equilíbrio, sistema fechado, é considerar que os sistemas, no caso dos sistemas alimentares, são sistemas abertos a várias possibilidades, isso em função da natureza da ação humana, das incertezas e tensões da política. No caso dos sistemas alimentares, a minha proposta, a abordagem que eu venho tentando desenvolver, ela é uma abordagem centrada nos alimentos e na alimentação. Portanto, ganha um destaque nas questões de acesso, da sociedade ao consumo, e aprovisionamento. Ela toma em conta que a alimentação, eu costumo usar esses alimentos e alimentação para dizer que os alimentos dizem respeito aos bens, a alimentação, como a gente se apropria desses bens, mas são duas noções que só adquirem no sentido pleno, quando consideradas em conjunto. Então, a alimentação é um conjunto complexo e heterogêneo de bens que tem uma inter-relação entre eles. Também, a outra premissa dessa abordagem é, eu estou sempre falando de sistemas no plural. Então, a ideia é de que você tem uma pluralidade de sistemas que coloca, remete à questão da coexistência entre eles. E, por fim, uma abordagem que toma em conta atores sociais de interesses e conflitos. Por quê? Porque ela corresponde a um outro esforço que eu venho fazendo, de ir caminhar na direção de analisar a política dos alimentos, mais do que política alimentar, a política dos alimentos, na qual estão incluídas as questões das políticas públicas. Ou seja, ela toma parte da premissa da natureza diferenciadamente política dos alimentos. E isto me levou a desenvolver uma abordagem multiescalar, abordagem sistêmica multiescalar, que significa tomar em conta distintas escalas de análise e intervenção, ambas. E daí que a perspectiva analítica, uma espécie de premissa, é que temos que considerar a coexistência de uma pluralidade de sistemas, e isto repercute na análise do abastecimento alimentar. Então, o que é essa coexistência de sistemas? Mas é a coexistência de sistemas definidos segundo sua amplitude, segundo as escalas, aqueles de respeito, que, por sua vez, refletem a amplitude e escala dos agentes, dos atores que compõem. Então, em alguns aspectos, a gente pode dizer que existe o sistema alimentar mundial, ao discutir... Para cada uma dessas escalas, você tem questões de natureza distintas, envolvidas em cada uma delas. Então, quando eu me refiro a comércio internacional, corporações transnacionais, formação de preços, regulações, mecanismos de regulação internacional, estou supondo a existência, posso afirmar que existe um sistema alimentar mundial quando são essas as dimensões envolvidas, assim como existem sistemas alimentares nacionais. Por exemplo, quando eu trato de questões sobre a integração das regiões, formação de preços nos países, dinâmicas territoriais, elas que se articulam, eu estou me remetendo ao sistema alimentar nacional. E, obviamente, existem sistemas alimentares cuja amplitude é territorial-local. Dependendo... Um pouco se pode utilizar ambas as referências. A definição de local é sempre muito complicada, e territorial é uma referência que tem sido crescentemente usada e com muita utilidade. O fato é que existe, então, a pluralidade de sistemas com distintas amplitudes, ela, como eu disse antes, implica em analisar quais são as complementaridades e conflitos que estão presentes nesta coexistência de sistemas com distintas amplitudes. indo para o tema do abastecimento alimentar, essa é uma definição que eu utilizo sobre o que é abastecimento alimentar. O abastecimento alimentar engloba o conjunto diverso e complexo de atividades na esfera da circulação que mediam o acesso aos alimentos e sua produção. Atividades nas quais está envolvida de uma diversidade de atores sociais com destaque para os agentes econômicos privados e organismos de Estado. Isso para deixar claro que abastecimento alimentar não é sinônimo de comercialização agrícola, como tradicionalmente essa noção foi utilizada. basta olhar, por exemplo, na organização, na estrutura do Estado, você sempre vai ver o órgão de abastecimento associado quase sempre ao Ministério ou Secretaria da Agricultura e tratando abastecimento como uma questão de dar vazão à produção agrícola, ou seja, é um tema de comercialização. O abastecimento tem que ver com as quantidades, com os fluxos, com a fluidez do comércio, logística, transporte, etc. E eu, diferentemente, procuro entender como compondo a problemática do abastecimento alimentar esse conjunto de diversos complexos de atividades na esfera da circulação. Claro que essa complexidade do abastecimento reflete de maneira direta e crescente a própria complexidade dos núcleos urbanos, porque é aí que você tem a organização dessas atividades de circulação. O enfoque proposto é um enfoque que diz, bom, temos essa pluralidade de sistemas com distintas escalas. Uma maneira de abordar, não é a única, uma maneira de abordar a problemática do abastecimento é analisando a alimentação nas localidades. Eu quero lembrar que agora há pouco eu disse que, conforme a escala que você tem já trabalhando, há questões de abastecimento em escala mundial e em escala nacional. Eu não mencionei, mas, por exemplo, um tema de abastecimento que tem dimensão nacional é o tema dos estoques, por exemplo. mas a proposta aqui é de ir na direção de pensar a alimentação nas localidades partindo dos alimentos e da alimentação para chegar, portanto, nas formas de acesso e modo de consumo, para chegar nos fluxos de aprovisionamento, que é onde vai se refletir, aparecer a coexistência de sistemas. Então, se eu pudesse colocar nesses termos, é como se eu partisse da apropriação dos alimentos nas localidades para ir na direção acompanhando os fluxos dos atores, agentes que participam do aprovisionamento e é por esse caminho que eu chego na agricultura. Então, é um caminho, uma trajetória um pouco inversa de você partir da agricultura para ir na direção do consumo. Mais uma vez, está... Sim. Então, essa abordagem que parte das localidades, embora a definição de localidade tenha o núcleo urbano, do ponto de vista metodológico e de pesquisa, o núcleo urbano como referência, é claro que ela implica analisar as inter-relações urbano-rural, o que quase sempre nos leva a uma abordagem territorializada de territórios, porque, de fato, a relação, a premissa é que as relações urbano-rural se caracterizam por ser uma via de mão dupla, ainda que com o predomínio do que vem do urbano para o rural, mas é uma via de mão dupla, sem dúvida nenhuma. E, ao olhar as localidades, então, é que aparece mais claramente o entrelaçamento de dinâmicas multiscalares no abastecimento, e para isso eu propus essa noção de sistemas alimentares descentralizados, para fazer referência a dinâmicas de distintas amplitudes convivendo entrelaçadas, em uma dada referência sócio-espacial. Então, essa é a definição proposta, sistemas alimentares descentralizados correspondem aos modos como se caracteriza a produção, circulação e consumo de alimentos nas localidades, resultante do entrecruzamento de dinâmicas sistêmicas com âmbito local, nacional ou internacional, envolvendo uma diversidade de atores sociais, conflitos e processos decisórios igualmente multiscalares. A coexistência de distintos sistemas ou de sistemas com distintas amplitudes no abastecimento das localidades resulta em arranjos, combinações que são próprias de cada contexto sócio-espacial. Mas é parte dessa interpretação, a percepção do crescente hibridismo ou dos hibridismos que caracterizam essa coexistência. Hibridismo que se expressa nos pratos e nos canais pelos quais circulam os alimentos. ou seja, sem desconhecer o significado da ideia de alternativo ou de alternatividade. A verdade é que por essa abordagem você chega, fica mais evidente, você vai num caminho de explorar esses hibridismos. Tanto na composição, um mesmo prato de uma refeição contém nele distintas referências. Assim como os canais pelos quais os alimentos circulam, eles se mesclam. Você pode ter produtos diferenciados por fluxos, passando por agentes e fluxos convencionais, assim como você pode ter em agentes equipamentos não hegemônicos, digamos, a presença desses alimentos que vêm de circuitos mais convencionais, vamos chamar assim. Assim como uma pessoa quando se alimenta, na composição da sua refeição, ela pode perfeitamente, acho que é isso que acontece na maioria dos casos, combinar referências e combinar num mesmo prato alimentos com distintas origens. Muito bem, então esse é o pano de fundo do ponto de vista analítico, e com esse pano de fundo então eu vou para a minha última parte que é incorporar então a referência de justiça e falar um pouco de transição. Eu já disse que... Tem 20 minutos. Já deu 20, não, eu termino em mais cinco, eu termino. Obrigado. Então, eu já disse que essa premissa mais geral de que é preciso ter em conta em particular em sociedades como a brasileira, as desigualdades, e iniquidades, então está posta para nós a questão de discutir as desigualdades e iniquidades nos sistemas alimentares. Tem crescido entre nós, ainda não é uma referência muito usada, mas tem crescido também entre nós o uso da referência de justiça alimentar. Eu não vou me deter, podemos depois discutir uma interpretação possível a partir de uma ampliação do enfoque original dela, que tinha que ver com movimentos urbanos nos Estados Unidos, mas o enfoque possível do que significa justiça alimentar é promover justiça social por intermédio dos alimentos, o que nos leva a identificar as expressões de injustiças, tanto no acesso quanto na própria conformação dos sistemas alimentares. no caso do Brasil e que temos essas outras referências bastante estabelecidas entre nós, tem aí uma questão de como você reúne o referencial de justiça com segurança alimentar, com direito humano e soberania. Um outro ponto ligado a isso é que nós estamos, e esse é um debate que está crescente no mundo, é o debate sobre a transição, que eu, de novo, aqui também prefiro falar no plural, transições nos sistemas alimentares. Onde é que está a questão principal é correlacionar transições nos sistemas alimentares, correlacionar sustentabilidade, justiça e alimentação saudável adequada, que é a maneira como nós aqui principalmente nos referimos à dieta saudável, dieta saudável, que é talvez a deliminação mais comum internacionalmente. Então, tem uma questão de junção de ambiente e saúde humana. Não dá mais para fazer essas discussões sem incorporar mudança climática. Aliás, uma das referências, uma das origens dessa discussão de justiça está na discussão de mudança climática. O termo transição justa tem origem no debate das mudanças climáticas e, neste caso, se coloca uma junção particular entre uma referência que também se utiliza muito entre nós, que é justiça ambiental com justiça alimentar. E olhar essas questões a partir do enfoque na natureza diferenciadamente política dos alimentos. Os alimentos envolvem essas quatro dimensões, envolvem negócios, poder, necessidades básicas, urgências e direitos. E, em torno dos alimentos e alimentação, você tem a reunião de atores, ideias e interesses, questões de hegemonia e contra-hegemonia, o tema da participação social. O que eu estou sugerindo é que também a política dos alimentos requer uma abordagem igualmente multiscalar, porque a política dos alimentos se expressa em diferentes escalas. eu gosto muito, para mim, uma das principais expressões da política dos alimentos na nossa discussão de abastecimento é essa formulação do David Kudman e outros que coloca a questão nesses termos, a disputa pelo controle social do abastecimento. Onde estão as redes ditas alternativas, mas onde estão os hibridismos também? Eu gosto da maneira como eles colocam isso, é uma disputa que envolve entrelaçamentos. Assim é que também, é por esse caminho que eu chego na agricultura diversificada de base familiar, justamente para dizer que a inserção da agricultura diversificada de base familiar no abastecimento, olhado desta maneira, implica inserir-se em dinâmicas com diversas amplitudes que se entreclusam nos territórios e isso implica combinar estratégias variadas. E, por último, requisito de políticas alimentares, igualmente sistêmicas. Eu não preciso insistir muito nisso, isso é um tema muito discutido entre nós, Kátia vai falar sobre isso, a ideia de intersetualidade, programas integrados, etc. Uma questão que tem me chamado minha atenção, eu ainda não tenho muita reflexão consolidada sobre isso, é como é que se faz a junção do enfoque sistêmico, instrumental analítico, que fala de sistemas alimentares, que remete a sistemas alimentares, com a tradição brasileira de organização sistêmica da ação do Estado, que são sistemas de políticas públicas. para trocar em miúdos, o que criamos, que já foi completamente adulterado, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, como é que você correlaciona essa organização de um sistema de políticas públicas com a atuação frente aos sistemas alimentares na sua complexidade? Não há uma correspondência direta e de todo modo tem uma questão aí, como é que você junta um referencial analítico com um referencial organizativo da organização da ação do Estado. Eu já falei sobre a questão do abastecimento, de massa e comercialização agrícola, tem o tema das compras públicas, a Cátia certamente vai tratar disso, eu só queria mesmo terminar chamando a atenção para isso. A análise das políticas públicas, das políticas alimentares, ela tem que ser antecedida ou combinada com uma visão da política dos alimentos, da dimensão política dos alimentos. E daí é que nós vamos perceber, identificar os conflitos, distintas escolhas, distintas opções, interesses, do qual fazem parte, onde se inserem as políticas públicas. Era isso, então, desculpe se eu ultrapassei um pouco o tempo e vamos depois conversar um pouco mais. Obrigado, viu? Perfeito, professor Renato. Cátia, por gentileza. Então, boa noite a todos e todas. É um prazer hoje estar aqui estar aqui com vocês nessa outra nessa qualidade de estar dialogando e dividindo esse espaço com o Renato, que para mim me deixa muito honrada sempre de compartilhar esses momentos com o Renato. Então, enfim, boa noite a todos e todas. Seguindo um pouco a discussão do Renato, minha ênfase vai ser muito mais nas políticas públicas, o Renato falava bastante da política dos alimentos, o que tem tudo a ver a política dos alimentos, como que ela se expressa nas políticas públicas e, por sua vez, a gente também poderia falar da política das políticas alimentares, das tensões que a gente vivencia no âmbito das políticas públicas e é um pouco sobre isso que eu vou estar comentando aqui. Só deixa eu ver o tempo. Também compartilho do Renato com o Renato a ideia de abastecimento alimentar de uma maneira bem mais ampla que não só essa de fazer o alimento chegar no espaço urbano e coordenar esse acesso, mas tendo essa compreensão mais ampla que perpassa desde a produção a dinâmica de circulação e consumo dos alimentos e todas as conexões que tem entre as diversas partes ou processos. Então, talvez a gente duas questões que me guiaram um pouco nessa reflexão é diante das crises de abastecimento e dos problemas alimentares que foram emergindo seja os contemporâneos mas outros mais históricos que permearam a vida dos diferentes governos e as nossas vidas quais políticas públicas que foram sendo acionadas e também a gente poderia pensar diante dos desafios mais contemporâneos dos sistemas agroalimentares e já foi falado desde a primeira aula da sindemia global da questão ambiental tão eminente das transformações e das transições necessárias que o Renato estava pontuando que tipo de políticas alimentares então a gente precisa ou seja como que o Estado respondeu às crises alimentares ou que atua sobre a questão dos alimentos e que tipo de políticas a gente precisaria hoje diante dos problemas que a gente tem para discutir isso eu vou mobilizar um texto que daqui uns dois meses vai sair como um capítulo de um livro que é esse livro aqui políticas alimentares políticas públicas e sistemas alimentares na América Latina e eu com esses colegas que estão aí a gente elaborou um texto com tipos referenciais de políticas alimentares então referenciais aqui de política pública é numa tentativa de captar o conjunto de ideias valores sobre os problemas públicos os diferentes tipos de política que a gente tem e como que esses diferentes tipos refletem diferentes ideias valores sobre os problemas públicos o foco que esses tipos de políticas tem sejam alguns mais focados na produção outros mais focados na distribuição ou mesmo no consumo e também o lugar que eles conferem no papel do Estado então aqui estou trabalhando um pouco a partir do olhar da abordagem cognitiva de políticas públicas e com essa noção de referencial a partir do modo como os atores interpretam tem valores diferentes para esses diferentes problemas alimentares que vão aparecendo ou o modo como eles compreendem a alimentação vão sendo desenhados diferentes configurações de políticas públicas diferentes desenhos objetivos e instrumentos que operacionalizam essas políticas e todas essas políticas esses referenciais vão ter repercussões dos sistemas agroalimentares a gente trabalhou e tentou identificar alguns tipos de políticas alimentares e aqui obviamente nós estamos trabalhando numa perspectiva de tipos ideais porque vários deles várias políticas poderiam estar situados situadas em um sombreamento entre diferentes tipos que a gente vai discutir aqui bom poderíamos falar de tipos mais tradicionais de políticas alimentares mobilizadas ao longo do tempo aí o que a gente identificou é um primeiro referencial um tipo de política esse alimentação pelo mercado que a Maria Ieda Linhares vai descrever no contexto brasileiro desde o século XIX e depois a literatura vai apontar muito como que esse referencial se manifestou de uma maneira muito expressiva nos países latino-americanos mas o Tim Lang vai caracterizar como um tipo que aparece muito forte nos anos 80 em diversos países que é conferir ao mercado o papel em relação à alimentação então pouca atribuição ao papel do Estado e cabendo muito mais as vantagens comparativas de cada país e deixa que o mercado a partir dessas vantagens e da lei da oferta e da demanda regula o abastecimento e também caberia ao Estado só questões macroeconômicas que estimulam a economia e por sua vez o crescimento econômico responderia aos problemas alimentares na América Latina além das interpretações nos anos 80 e 90 que foram muito fortes a gente poderia falar dos tratados de livre comércio que seriam a expressão também desse referencial de política pública um outro referencial tem a ver com o abastecimento urbano e aqui o abastecimento numa perspectiva muito mais restrita que é de como garantir o acesso a circulação dos alimentos no espaço urbano pensando no caso brasileiro a crise de abastecimento que a gente teve no início dos anos 60 e portanto o Estado tem que assegurar que essa alimentação circule nos espaços urbanos esse foi um tipo de política que se disseminou se disseminou bastante na América Latina tanto que a gente vai ter a flama que é a Federação Latina Americana de Mercados de Alto Abastecimento aí seja a sua manifestação nas Ciasas ou também em outros em outras formas de atuação mais tradicionais que são essas feiras modelos não se trata de feira agroecológica ou feira de agricultores familiares mas são essas feiras mais tradicionais que a gente tem nos espaços urbanos e que estão há muito tempo já presente nesse sentido de fazer com que os alimentos cheguem e abasteçam o espaço urbano nessa dimensão mais estrita de abastecimento o outro tipo que é muito recorrente e que o Tim Lang vai caracterizar como a primeira fase das políticas alimentares no mundo teria esse viés bastante produtivista que é o foco na produção no viés agrícola de aumento da produção e seguindo muito as dinâmicas do padrão da Revolução Verde e isso vai se expressar tanto no que a gente está chamando de produtivista a partir do agronegócio ou seja, como que as organizações do agronegócio e o Estado brasileiro reproduz isso olhando muito mais nas grandes propriedades e nas organizações do agronegócio e como também o setor da agricultura familiar vai reproduzir um pouco ou vai mobilizar e vai reivindicar políticas com esse referencial que seria o produtivista a partir da agricultura familiar um exemplo dessa produtivista a partir do agronegócio seria o crescente discurso ou o recorrente discurso do Ministério da Agricultura que sempre fala do papel brasileiro na segurança alimentar global festejando os recorrentes recordes de produção e sempre falando de que em 2050 vai ter uma demanda alimentar e portanto esse foco de orientação bastante explícita de aumento da produção um outro tipo que a gente identificou foi o sócio-assistencialista alimentar que é numa perspectiva de olhar o foco do acesso e promover o acesso para a população principalmente a população mais pobre numa interpretação de que falta os alimentos para essa população mas sem necessariamente articular com outras preocupações alimentares exemplos clássicos diz bom no Brasil nos anos 80 foi emblemático isso mas também a farinata do Dória recentemente é uma exercebação desse tipo de referencial mas também agora durante a pandemia a gente viu várias prefeituras resgatando essa perspectiva de fazer uma cesta de alimentos em grande medida comprada em supermercados em grandes redes de supermercados e distribuídas para o conjunto da população enfim a gente poderia falar do programa copo de leite no Peru poderia falar do programa pane no Paraguai que em grande medida é essa perspectiva de distribuição e de acesso a esses alimentos mas não necessariamente pensando que tipo de alimentos que são elaborados o quinto tipo que a gente identificou é a alimentação técnica e aí uma visão bastante fragmentada da alimentação e que vai se manifestar de duas formas a primeira é o nutricionismo que por exemplo é dadas as situações a interpretação de carências de nutrientes que o corpo precisa ou de controle sobre o consumo de determinados componentes alimentares e portanto você vai ter uma atuação das políticas públicas específica para superar essas carências nutricionais o caso de distribuição de leite em pó e biscoitos enriquecidos é muito recorrente na América Latina ou mesmo de sopas instantâneas como a Argentina vai ter todo o debate de biodiversificação que a gente teve aqui no Brasil também aqui também entraria a etiquetagem dos alimentos nessa ideia que é super importante de o consumidor saber a quantidade de gordura de sal de açúcares que tem os alimentos mas fazendo uma propaganda de um artigo do Maicon que analisando o Chile que é uma grande referência também vão mostrar o quanto que esse tipo de política pode ser insuficiente e que precisaria mobilizar um outro tipo ou mais políticas de promoção do acesso alimentar e uma outra um outro tipo é o higienista que provavelmente a Fab a professora Fab Tonemec está aqui vai abordar com muito mais propriedade mas é toda essa perspectiva da atuação no estado no controle biológico na contaminação biológica desses alimentos então todo o debate sobre as dificuldades de agroindustrialização e de comercialização dos produtos de origem animal e aí é interessante que essa perspectiva higienista ela está muito focada na regulação e no controle dessa contaminação biológica mas por exemplo não entra o controle sobre agrotóxicos e resíduos químicos nos alimentos a primeira consideração em relação a isso é que a gente tem várias das políticas mobilizadas aqui por esses referenciais durante várias décadas na verdade elas vão dar origem ou vão estimular vários dos problemas alimentares que a gente tem hoje então e todas elas não raro vai prevalecer uma atuação bastante setorial desconsiderando as implicações para outros setores ou problemáticas aí nos anos 90 e nos anos 2000 surgem novos atores e novas problemáticas o Tim Lang vai falar de uma terceira e de uma quarta fase das políticas alimentares onde que novos atores novas problemáticas entram e interagem e aqui a gente identificou alguns tipos um tipo ou um referencial é esse de soberania e segurança alimentar que vai emergir muito nos anos 90 ele tem três subtipos que a gente vai discutir surge muito a partir dos anos 90 estimuladas por movimentos campesinos consumidores diferentes profissões e outros atores e vai reivindicar muito o direito de povos de definir sua política alimentar e agrícola a valorização dos hábitos e tradições alimentares e questões de elementos éticos na alimentação um exemplo disso seria o referencial da autonomia alimentar que tem um peso muito forte dos movimentos agrários campesinos e seus mediadores e que vai reivindicar muito os saberes campesinos e das mulheres rurais na alimentação a ideia de alimentação saudável diversificada e agroecológica ou mesmo a valorização dos alimentos territoriais na América Latina a gente vai ter várias políticas ou ações nem tantas assim mas algumas ações em relação a bancos de sementes por exemplo e no Brasil a gente poderia falar como um exemplo de política nessa área o Ecoforte e também as feiras de alimentos orgânicos e de alimentos agroecológicos e feiras com agricultores familiares como uma expressão disso um outro referencial que a gente identificou é a alimentação patrimonial ou seja diante do diagnóstico da perda do patrimônio alimentar e cultural componentes identitários das práticas alimentares das comunidades indígenas e campesinas vão ser valorizados a partir da alimentação e a ideia então também é nesse exercício de valorizar uma alimentação muito vinculada a territórios e grupos sociais nessa perspectiva de aproximar agricultores e consumidores o exemplo talvez mais emblemático sejam os selos aí a gente também tem o gastronômico que é um que é um referencial muito recente e que ainda tem tido uma dificuldade de se expressar em políticas públicas mas a gente vai ter algumas ações vai então expressar esse interesse do mundo gastronômico pela culinária regional e popular os chefes de cozinha cozinheiros e restaurantes querendo valorizar elementos étnicos éticos como agricultura familiar e agroecologia um exemplo disso vai ser a feira mistura no Peru que foi um movimento puxado e impulsionado pela associação da gastronomia peruana e que enfim tem mobilizado diversas ações nesse sentido também a gente poderia falar por exemplo no Distrito Federal a gente tem o projeto chefe e nutri na escola em que a ideia é que um chefe de cozinha vá dialogue o chefe de cozinha e a nutricionista vá na escola e dialogue com as merendeiras no sentido de valorizar a incorporação dos produtos da agricultura agrofamiliar e agroecológico um outro tipo que tem aparecido de políticas alimentares é o que a gente está chamando de alimentação ambientalizada ou seja que diante das críticas à questão ambiental e tem um peso muito forte dos consumidores demandando esse tipo de política a gente vai começar a ter políticas que atuam na alimentação mas que tem um foco na questão ambiental a gente poderia falar da política de redução de perdas e desperdício que a Argentina tem sido uma referência nesse sentido também a prefeitura e o governo de São Paulo com a ideia de segunda-feira sem carne na alimentação escolar e nos espaços governamentais que oferecem alimentação e a gente também poderia falar da agricultura e da pecuária de baixo carbono tentando responder a essa demanda dos consumidores e fazendo uma agricultura ou uma pecuária com baixa emissão de gases de efeito estupro e aí a gente vem nesse último tipo aqui que é o que enfim a gente caracteriza como integrador mas que responde a essa demanda contemporânea da necessidade de políticas alimentares integradas o Renato falava aqui das conexões que existem e da necessidade de uma coerência nos sistemas alimentares e a ideia de políticas alimentares integradas então é que essas políticas possam dar conta de diferentes preocupações simultaneamente de saúde pública de nutrição de mudanças climáticas de inclusão social de organização do espaço urbano enfim a ideia de articular diferentes setores e atores visando promover sistemas alimentares sustentáveis a grande questão é como fazer isso né é super bonito isso e super necessário como fazer aí tem um texto da Kelly Parsons de 2019 que ela vai dar três possibilidades para isso uma é articulando diferentes políticas dentro diferentes políticas em um governo por exemplo e aí trago o exemplo aqui de Montpellier na França em que eles criaram a política agroecológica e alimentar em 2015 com a ideia de articular o bom comer e o bom produzir e aí eles vão para isso eles vão articular diferentes políticas desde mobilizar terras agrícolas do governo local e destinar isso para jovens estabelecerem projetos de produção agroecológica vai ter uma mudança muito forte na alimentação escolar de incluir a produção agroecológica e a produção local dentro da SEASA deles tem espaço de comercialização dos agricultores locais apoio as hortas urbanas e comunitárias por uma questão de segurança alimentar e de acesso à alimentação saudável mas também pelos efeitos que isso vai ter na cidade em termos de resiliência da cidade e apoio às feiras e consumo local um outro exemplo a gente poderia também falar de Cali na Colômbia que elaborou essa política alimentar no local e que estabeleceu em 2019 com perspectiva bastante enfim depois qualquer coisa eu posso detalhar mais e o caso que é sempre citado de política alimentar integrada é o caso de Belo Horizonte reconhecido internacionalmente com a política alimentar do município só mencionando aqui Belo Horizonte vem desde 93 nessa ideia de atuar tanto no âmbito da produção da circulação e do abastecimento na cidade e também a dimensão de acesso alimentar pela população então hoje tem diversos programas como agricultura urbana e promoção agroecológica diversos espaços de comercialização da agricultura familiar e da agricultura agroecológica diversos equipamentos para comercialização subsidiada de alimentos distribuição várias ações de distribuição e acesso aos alimentos como PNAE e restaurantes populares e articulação com a gastronomia esses são tipos de articular diferentes ações tem várias limitações nessas experiências aqui a Melissa que está aqui Adriana Aranha que está aqui que são de Belo Horizonte provavelmente a Melissa escreveu um texto falando por exemplo da dificuldade dessas ações chegarem nos bairros mais pobres de Belo Horizonte enfim tem outras limitações que a gente poderia falar da própria experiência de Belo Horizonte a outra forma de fazer política integrada é colocar política em tudo política alimentar em tudo ou alimentação em tudo e aí eles vão as autoras vão dizer tal como teve esses movimentos para colocar gênero em todos os setores governamentais ou sustentabilidade em todos os setores governamentais a alimentação também deveria estar em todos os setores e todos os setores pensarem como que a alimentação contribui para o meu setor e como que eu posso contribuir com a alimentação e aí o exemplo que eles vão dar é da prefeitura de Londres que tem um grupo de burocratas dedicados especificamente a questão alimentar e que esses burocratas ficam fazendo essas articulações em diálogo com diferentes áreas da prefeitura enfim tentando construir e colocar a alimentação em tudo aqui no Brasil a gente poderia falar o papel que a Caizã tinha e que tem nos municípios ainda é um pouco além de fazer essa articulação entre diferentes setores mas seria também para estimular que a alimentação estivesse em todos os setores e a outra forma que eles vão dizer de fazer políticas alimentares integradas é que uma política pública um programa procurasse dar conta de diversas dimensões ou problemáticas e vão citar por exemplo o caso das compras públicas e aí a gente poderia bom qualquer coisa eu posso voltar mais a falar sobre isso mas o Rafael Cabral que defendeu até a dissertação hoje a dissertação dele vai mostrar como que as compras públicas da agricultura familiar poderiam ter o papel muito mais do que elas têm porque em grande medida as compras públicas são uma defesa hoje dos movimentos da agricultura familiar e poderiam incorporar outras problemáticas como obesidade que praticamente não aparece no tema das compras públicas da agricultura familiar nem o debate de mudanças climáticas então são ótimos canais de comercialização da agricultura familiar mas que poderiam ter um papel muito mais contemplando outras problemáticas que a gente tem hoje e o outro exemplo seria o programa nacional de agricultura urbana de Cuba que é sempre uma referência a grande questão é que embora essa necessidade são poucos casos de políticas alimentares integradas e é muito difícil esse desafio de construção seja por elementos técnicos e políticos que a gente pode falar já estou terminando a segunda consideração então é que esse segundo grupo de referenciais aqui são reivindicados por diferentes atores principalmente o peso dos movimentos sociais rurais organizações do campo agroecológico organizações de consumidores e diferentes categorias profissionais aqui falando principalmente da área da saúde nutricionistas tendo um peso importante ou chefes de cozinha por exemplo mas embora essa diversidade são atores na área de políticas públicas ou na possibilidade de construir políticas públicas são atores mais periféricos situados em estruturas mais precárias em termos de poder e enfrentam resistência de coalizões dominantes e aí a institucionalização desses referenciais que eu estava falando aqui seja do integrador ou da soberania alimentar e segurança alimentar são bastante difíceis para fechar então a consideração 3 de que esses referenciais são objeto e aí voltando aquela ideia da política dos alimentos ou da política das políticas alimentares é que esses referenciais são sempre expressam relações de poder e de disputa são construídos por diferentes coalizões e que essas coalizões encontram maior ou menor espaços políticos e institucionais para canalizar suas reivindicações e para construir políticas públicas todos esses referenciais estão presentes mas obviamente o grau que eles têm de institucionalização e de presença nas políticas públicas é bastante variado e a consideração 4 esses diferentes referenciais como o Renato falava dos sistemas alimentares estão em disputa na sociedade e nos governos na área de políticas alimentares não se observa uma transição dos referenciais por exemplo de alimentação pelo mercado produtivista ou assistencialismo alimentar em direção a esses referenciais integrador da autonomia alimentar do patrimonial por exemplo o que a gente observa na verdade é a intensificação desses referenciais aqui tradicionais que a gente tem pelo mercado produtivista eles vão dar espaço para a emergência de novas políticas com novos referenciais mas na verdade não se trata de uma transição porque o que a gente tem é muito uma coexistência e vários avanços e recursos nas políticas alimentares no caso brasileiro a gente avançou em várias políticas de soberania e segurança alimentar mas a verdade ou mesmo em tentativas de políticas integradas mas a gente vê todo o movimento das elites agrárias tradicionais e das corporações reagindo a isso seja no Conselho em São Paulo seja no movimento Mães do Agro enfim e talvez na sociedade brasileira quando se fala em segurança alimentar talvez ainda prevaleça essa interpretação não só na brasileira de que o problema é a fome claro que o problema é a fome e os dados da rede pensão mostram isso mas uma visão mais simplificada do tratamento da própria fome e desconsiderando as outras problemáticas alimentares que a gente tem enfim era isso e obrigado desculpa mais uma vez foram bastante pontuais aqui não precisei intervir obrigado Kátia obrigado professor Renato pela excelente explanação de vocês eu eu eu